Sobre o telhado das casas Num voo rasante descuidado Ela partiu suas asas E teve que andar entre nós mortais Ela desliza no piso De tão mais leve que ela é E eu que nem acredito em anjo Bati na porta do céu Mas se ela quiser me seguir Eu vou abrir o meu mundo secreto Vou ensinar a ver estrela Do ponto de vista do chão E se ela quiser vir comigo A minha casa fica em vários países E nada impede que sejamos felizes Livres, levados na brisa Como sementes de algodão Sobre o telhado das casas Num voo rasante descuidado Ela partiu suas asas E teve que andar entre nós mortais Ela desliza no piso Como sementes de algodão Depois de tudo ocorrido Depois que ela voltou pro céu Eu percebi que havia asas em meus pés E nuvens Nuvens Em minhas mãos Em minhas mãos E aí 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 Obrigado.